Tudo que passamos na vida é um aprendizado pra gente Tudo que se vá pro certo leve contigo, mas leve pra cedo Não esqueça das origens e nem de quem te ajudou Não esqueça de quem te fez mal, mas também tu não leve rancor Esse mundo é o que eu sei, mas nós somos loucos também Uma amizade vale mais do que uma nota de cem Se eu tô contigo é porque eu tô contigo, eu não vou te abandonar Sei que a luta vai ser grande, mas nós tem fé em Deus que nós vai chegar lá Errar sei que faz parte, acertar é compromisso Se nós estamos ostentando, nosso sofrimento gerou isso Só tenho que agradecer, aqueles que nunca me esqueceu Tive foco na missão, pé no coração e muda sem Deus Ser patrão não quero ser, viver no meio tá bom Minha coroa bem dizer, hoje já curti meu som Foi difícil, eu sei que foi, quem falou que fácil seria Foi por isso que eu troquei minha noite pelo dia Ser patrão não quero ser, viver no meio tá bom Minha coroa bem dizer, hoje já curti meu som Foi difícil, eu sei que foi, quem falou que fácil seria Foi por isso que eu troquei minha noite pelo dia Foi por isso que eu troquei minha noite pelo dia Tudo que passamos na vida é um aprendizado pra gente Tudo que se vá pro certo, leve contigo, mas leve pra sempre Não esqueça das origens, nem de quem te ajudou Não esqueça de quem te fez mal, mas também tu não leva um pouco Esse mundo é o que eu sei, mas nós somos loucos também Uma amizade vale mais do que uma nota de seis Se eu tô contigo é porque eu tô contigo Eu não vou te abandonar, sei que a luta vai ser grande Mas nós tem fé em Deus que nós vai chegar lá Errar sei que faz parte, acertar é compromisso Se nós estamos ostentando, nosso sofrimento gerou isso Só tenho que agradecer, aqueles que nunca me esqueceu Tive foco na missão, fé no coração e muita fé em Deus Ser patrão não quero ser, viver no meio tá bom Minha coroa bem dizer, hoje já curti meu som Foi difícil, eu sei que foi, quem falou que fácil seria Foi por isso que eu troquei minha noite pelo dia Foi por isso que eu troquei minha noite pelo dia Mas e se foi pra rimar, nós indo a todo instante Eu tô fechado com o Anderson e Clásica Funk Tudo nosso Anderson, fechadão